Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah. Até o Alei tá do meu lado aí! Você tá melhor que encomenda! Jair! Jair, se eu fosse um cara bonzinho, você merecia uma recompensa, meu querido. O Francisco se achava o máximo, eu que nem merecia isso tudo. Mereceram uma chata! Quer saber? Chata. Só gente que olha pros outros assim de cima, sabe? Anta em parque e tá aí. Morta, enterrada pra sempre. Que falta de respeito, dona Francisca! Margar a senhora aí no chão, aí atrás. Pode deixar, pode deixar que dona Sofia e Beatrizinha vão comer o pão que... O pão que o Gilmar amassou. Pode deixar. Tchau, dona Francisca! Olha, olha, Judite, esse docel. Je pense que ela é très chique. Ai, mãe! A penteadeira, cadê? Aqui, aqui, a penteadeira, que lindo! Eu quero uma igual, igual a essa. Olha os babais, babalinhos. Bom, não é muito meu estilo. Mas pode ficar muito bonito, sim. Beatriz, tem certeza que você não quer uma coisa assim mais leve, mais clean? Você é tão jovem! Judite, querida, é de jovem que se apura o gosto. Hum, Beatrizinha clássica. Olha pra isso, Sete. Elas estão se espalhando cada vez mais. E agora estão querendo mudar tudo por aqui? Calma, Daniel. Sossega. Não quero essas duas no meu quarto. Que quarto? Você esqueceu que você não tem mais quarto? Desapega, cara. É uma ordem do meu pai, Sete. Ele também não quer. Ele já falou várias vezes pra Beatriz que ela não pode entrar aqui. Quando te interessa, você bem que gosta das ordens do doutor Ricardo, né? Muito engraçado. Ai, e olha, eu também queria um colchão um pouquinho mais macio, viu? Ai, porque eu adoro ficar jogada na cama até tarde, me sentindo nas nuvens. Ai, isso eu não vou permitir, Daniel. Você não tá me tirando do sério, cara. No banheiro, não pode ter. Eu tô ferrada, Ilda. Se eu não levo esse café, levo bronca da dona Sofia. Agora, se eu levo, é bronca do doutor. Olha, eu vou te contar que nem mole ser pão mandado não, viu? Ai, se eu fosse você, eu não levava era nada. A melhor bronca da dona Sofia do que correr o risco de ser demitida pelo patrão. Que história é essa? Ai, dona Altonia. Graças a Deus que a senhora chegou. Eu não ia lá não, não ia incomodar a senhora, porque eu sabia que a senhora estava descansando. Mas acontece o seguinte, a dona Sofia está com visita. Tá ela, mas aquela mulher lá do doutor Guilherme, mais a Beatriz. Tudo enfiada lá no quarto do Daniel. E mandou a Berenice levar café. Deixa que eu resolvo isso. Vou levar esse café. Deixa eu só um biscoitinho aqui pra gente. Olha, Judite, os tons. Nós vamos preferir assim pro dourado. Ah, que ótimo. As cortinas, as cortinas. A Beatrizinha faz questão que elas sejam de seda. Ah, vai ficar lindo. Não consigo saber a senha desse maldito computador. Mas assim que o herdeirinho tiver aqui na minha barriguinha, eu arranco esse do tio Ricardo. Aí eu vou poder saber tudo que o meu amado escondia aqui. Amado? Ela é muito cínica e falsa, né? Vamos embora, Daniela. Não. Quero ver até onde esse circo vai dar. É, é. Muito bom, muito bom. O que mais então? Já fechamos. É, já. Papel de parede também. Onde está o nosso café, Antônia? Vamos colher na lavoura, por acaso? Já está servido na sala da nossa filha. É, mas nós mandamos servir aqui no quarto, Antônia. Beatriz, eu estou tentando evitar um aborrecimento. O doutor Ricardo proibiu a entrada neste quarto. Ele não vai gostar de saber que as senhoras estiveram aqui, tomaram café aqui, mexeram aqui, enfim. Bom, ele só vai saber se você ou o cachorro contarem. Como nenhum dos dois vai fazer isso, não é? Cada um por seu motivo, não é? Ai, meu Deus! Beto, o que esse cachorro está latindo? Parece que ele está vendo alguém. Você também não gosta dessas peruas, né, Beto? Daniel, vamos embora. Isso não vai dar certo. Tira essas peruas do meu quarto, Pepão. Vai. Tira essas mulheres daqui, vai. Eu vou mandar o Ricardo se livrar desse cachorro. Isso não é um cão. Isso é uma fera. É minha raivosa? É minha urgência saída, porque ele vai avançar. Vem, clima. Ai, esse cachorro não é bom. É, gente, vai. Olha aqui, Antônia, eu vou fazer queixa de você pro Ricardo. Você praticamente incitou o Pepe. Sim, senhora, sim, senhora.